Olá amigos da Rádio Jornal, do programa Chicote do Povo, você também é internauta do Itapetinga Repórter, agora a gente conversa com Cacileide Moreira, ela é coordenadora da Vigilância Sanitária, aqui em Itapetinga, 14ª díris. Bom dia, tudo bem com a senhora? Bom dia a todos, agradecemos ao Rádio Jornal pela sua oportunidade, eu acho importantíssimo nós estarmos nos meios de comunicação justamente para orientar e conscientizar as pessoas sobre essa nova introdução do vírus provável em Itapetinga. Vamos falar sobre a chikungunya, esse nome inclusive assusta e muito, como tem sido combatido esse vírus aqui em Itapetinga por parte da 14ª díris, mais especificamente da Vigilância Sanitária? Na realidade o chikungunya é uma palavra que veio da África, da Tanzânia, e é uma coisa realmente nova para todos nós técnicos, porque é uma palavra difícil de pronunciar, mas significa para naquele nível de estado da África, pessoas, aquelas pessoas que enculvam ou se enretosse. Isso é importante dizer que o vírus da chikungunya, o mesmo transmissor da chikungunya é o mesmo da dengue. O que eu quero alertar a comunidade é o seguinte, é que por ser o mesmo reservatório, a gente não desconhece as ações da medida da dengue, é nova chikungunya pelo fato de que o vírus é repassado se a pessoa estiver doente, porque a introdução do vírus na pessoa fica no período de incubação de 1 a 21 dias, em média de 3 a 4, 5 dias. O que acontece? As pessoas se deslocam para o local onde está acontecendo a viremia, a mesma coisa da dengue, as pessoas que estão contaminadas, esse mosquito, ao picar a pessoa, ele começa a transmitir, picar a outras pessoas e começa a transmitir o vírus. Qual é o ponto principal dessa doença? Ali da febre, alta, súbita, eu posso conversar com você agora, depois você dá calo e frio, está com febre, ela chega a ser a 38,5, já alta, pode chegar a 39. E as pessoas têm um diagnóstico, o que elas contam é que elas se concentram nas articulações, e são dores extremamente intensas, por isso que diz que em curva, não é o caso da dengue, que é uma gama de sintomas, como também são a chikungunya, também não é só a febre, nem as dores articulares, mas tem aritema, tem dores no fundo do olho, tem às vezes pessoas que dependem, tem vômito, diarreia, então tem vários sintomas. O que a gente percebe nessa diferença é a concentração e o edema calzonado nas articulações. E ela é simétrica, dor simétrica. O que é uma dor simétrica? Significa, assim como o lado direito, como o esquerdo, o punho, o tornozelo, tudo nos dois lados. Então, é bem evidente, nós não tivemos, graças a Deus, nenhum caso assim, mas o que se dizem, e como está acontecendo em Feira Santana, a maioria dos casos é assim. A nossa preocupação é que, por ter esse Aedes aegypti, que é o transmissor e é o mesmo repassador da chikungunya, nós observamos que a comunidade, em certo ponto, ela fragilizou, ou então banalizou as medidas de controle. O que são as medidas de controle? As pessoas ainda estão deixando seus tanques descobertos, jogando lixo no rio, os recipientes estão todos aí espalhados, entulho nos seus quintais de residência. Então, ela banalizou porque não aconteceu o óbito, apesar de que a dengue, a gente sabe que muitos morreram com a dengue hemorrágica. Mas o chikungunya, a gente não sabe como é que esse vírus vai acontecer com as pessoas. Cada um tem uma resposta no seu sistema imunológico. Como é que isso? A nossa preocupação maior são crianças, pessoas com acima de 45 anos, os idosos e as grávidas, porque esse vírus passa por via placentária. Então, quando a criança nasce e ela estiver, por exemplo, ela estiver grávida, parir, vamos dizer assim por parir, e se ela estiver no período de virimia, o vírus circulando, a criança também vai ser contaminada. Então, o que acontece? As articulações da criança ficam inchadas demais com edema e pode dar problemas neurológicos. Então, a coisa é séria. Eu espero que a comunidade, ela deixe de... Se as medidas de controle foram banalizadas antes ou deixou por alguma forma, porque não estão se falando muito em dengue, comece para ontem fazer isso, como eu falei recentemente, fazer suas medidas de controle. Por quê? Eu não gostaria de receber denúncias de... Eu, na minha casa, como eu falei recentemente, de estar com a minha casa e as pessoas reclamarem porque eu estou banalizando isso, deixando criadoras da minha casa, pneus jogados ao céu aberto, porque é uma forma de contágio, é uma forma de aglomeração de água e isso facilita a proliferação do mosquito. Então, a única forma que você me perguntar o que fazer no momento é a medida de controle, é que a comunidade mantenha a sua casa limpa, porque é um direito dela, é um dever dela, certo? E nós, do setor de dia de saúde, nós estamos programando várias reuniões, palestras para os profissionais que estão recebendo essas... as pessoas que vão receberem essas pessoas das unidades de saúde. Todos... o regional, toda regional, nós tivemos dois encontros já promovidos pela Secretaria de Saúde, 14ª Dias, com relação a esses profissionais, para estarem preparados, tanto nas unidades de saúde, como no setor privado, que é isso que é importante se dizer. E o município ficou responsável para repassar para os seus profissionais nos seus municípios, para que todo mundo possa se informar, se conscientizar dessas medidas, para que a gente possa, pelo menos, minimizar o impacto. Porque não quer dizer que não venha, não. Venha porque a gente tem todas as condições necessárias para que aconteça a doença. Porque a gente tem aí o Aedes aegypti aí circulando, certo? É só uma pessoa desloca. E as pessoas não ficam paradas. As pessoas têm que se movimentar. Então, as pessoas se deslocam no local onde tem o vírus, automaticamente vão vir aqui porque tem um repassador, que é o Aedes aegypti. Então, para minimizar isso, eu repito e digo, a comunidade é responsável pelo seu lar, suas medidas de controle é a comunidade. E o município, que são os gestores, é que tem a sua responsabilidade de notificar e investigar todos os casos suspeitos que as pessoas forem procurar as unidades de saúde. Eu quero dizer aqui, chamar a atenção, que o tratamento é o mesmo da dengue, mas não se deve tomar sem as prescrições médicas. Vá no médico para verificar, porque a gente é uma doença nova, que a gente não sabe, porque a dipirona ainda é o carro-chefe com relação ao tratamento, dipirona e paracetamol, que as pessoas não se automediquem, porque é uma coisa muito perigosa. A gente não sabe como é a reação de cada um com relação a isso. Então, eu peço assim, que as pessoas que tiverem febre, acima de 38, ou tiver febre em sua casa, abrupto, de uma hora para outra, apareceu uma febre e que tenha dores articuladas intensas, vai procurar as unidades de saúde para que a gente tome as medidas de controle. Sei. Aqui em Tapetinga, só teve um caso suspeito, né? Até o momento, graças a Deus, nenhum caso confirmado, na região da mesma forma, né? É, desde... nós, quando nós sabemos desse caso, a pessoa tinha ido para Teixeira de Freitas, mas lá na região, no momento, não foi notificado, mas é uma área que a gente tem... A nossa obrigação é qualquer caso em que tiver suspeito, as pessoas, por exemplo, de febre, e esse caso, a pessoa teve calafrio e febre, e dor no pé, é nossa obrigação investigar. Aí, coleta o material, né, para fazer a sorologia, para nós identificarmos. No momento, nós não recebemos ainda essa amostra, mas pela sintomatologia apresentada, no início, nós ficamos, né, um pouco apreensivos, mas a pessoa continua trabalhando, e essa doença, essa, esse... ele incapacita, às vezes, as pessoas de pegarem até uma caneta. E a nossa preocupação maior de idosos, por quê? As pessoas que já têm os problemas, por exemplo, a artrite reumatóide, ele até intensifica muito mais. Então, o que a gente quer dizer é o seguinte, que as pessoas não deixem de nos procurar, não tomem a medicação atletória, certo? Que a gente vá fazer a nossa notificação, a investigação precisa, e tomar as medidas de controle. Porque, quando for positivo aqui, tem uma equipe que vai fazer o trabalho de foco, que é para fazer o tratamento focal, apresenta os métodos do caso, para que a gente faça uma abrangência a nível desses aedes, a gente passa o medicamento, pode ser por máquina da costal, ou pode ser por fumacê, depende do critério epidemiológico, como for a investigação, para a gente fazer o controle de foco. Então, é importante que a comunidade vá buscar essas informações, fiquem atentos e colaborem, consigo mesmo, né? Porque as medidas são do povo. Todos nós estamos sujeitos a... Ok, obrigado pela sua entrevista ao Chicote do Povo, ao site Tapetinga Repórter. Fique à vontade, caso a senhora deseja acrescentar mais alguma coisa, né? Nesse bate-papo esclarecedor para a nossa comunidade. Eu gostaria de dizer o seguinte, para a comunidade, ela mantém-se alerta, procure informar com mais precisão, procure mais se conscientizar. Entra na internet, procura verificar como é que realmente é essa doença, para ter todo o controle, todo o que puder colaborar. Porque o que a gente percebe é muitas denúncias, lá na vigilância sanitária, com relação às pessoas jogarem lixo no meio ambiente. Nós fazemos parte do ambiente. E nós estamos destruindo o nosso ecossistema, que é uma coisa que nós fazemos parte. Então, as pessoas precisam colaborar, ter a sua cota de responsabilidade, e não só colocar responsabilidade nos setores públicos, nas atividades. Nós temos que nos unir, abraçar a causa, porque realmente todos nós, seja preto, branco, amarelo, alidoso, criança, todos nós estamos sujeitos até a década.